Olá, boa tarde. SAF, Serviço de Atendimento da Fernanda, em que posso te ajudar? Não, querida, não. Pizza, não. SAF, Serviço de Atendimento da Fernanda, em que posso ajudá-la? Não, querida, não é. Não é parecida, não. Não tem nenhuma parecida aqui, não. Mas tem SAF, Serviço de Atendimento da Fernanda. Fala, galera! Mais um vídeo aqui no canal. Esse é um nova... Como que eu posso dizer? Uma nova tag? Uma nova... playlist? Como você quiser chamar. Eu chamarei de SAF, Serviço de Atendimento da Fernanda. É o seguinte, você manda a pergunta e eu respondo. Oi, parecida! Você errou o número, mas ó, não errou de canal. O canal é esse aqui mesmo, viu? Fernanda Mota. Vamos começar com a primeira pergunta. A pergunta, Mahara Raposo, Underly Raposo, me perguntou. Como foi e ainda é a sua trajetória pela moda? É formada? Amor, eu sou formada pela vida. Não sou formada de nenhuma escola de moda. A minha formação é mesmo na batalha, no dia a dia. Eu comecei muito nova, com 16, 17 anos, com um olheiro que me viu na praia, me convidou pra ser modelo. E a partir daí eu viajei pelo mundo todo, morei 13 anos fora. E até hoje a moda anda comigo. Por quê? Porque a vida inteira eu trabalhei com moda, respirei moda, vivi moda. E por isso que aqui no canal a gente vai ter um monte de coisa sobre moda. Arroba Letícia Pau. Dicas de como ser tão fina? Vários... Ah, fina... Essa é uma pergunta meio difícil, né? Porque muito obrigada pelo fina. Primeiro eu agradeço. O ar-condicionado ligou sozinho, meio ghost. Dicas de como ser tão fina? Cara, é uma pergunta difícil de responder. Mas eu acho que é uma coisa muito da minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito calma. Quem me conhece sabe, quem não me conhece vai uma curiosidade. Eu sou muito tímida. Às vezes eu aparento ser uma pessoa muito engraçada. Ou se não, sei lá, uma pessoa que enfrenta qualquer coisa. Vai lá, você tem que desfilar, você tem que fazer isso. Enfim, tem várias outras coisas que talvez as pessoas não fariam. Eu faço, mas eu faço por conta da minha profissão. Mas na minha vida pessoal e nas coisas que eu gosto de mostrar de como eu sou. Sou uma pessoa bem reservada, bem calma. Então isso talvez passe aquela coisa de ser uma pessoa fina. Eu acho que deve ser isso. Porque na verdade, de fina amor, só tenho a minha canela e foi só a canela. Porque o resto não tá tão fina assim, né? Vamos ver a próxima. Katia G. C. Faria. Você tem muita experiência e vivência. 20 anos de moda. Acho que foi um pouco de sorte ou foco? Eu acho que foram as duas coisas. Primeiro de tudo, sorte. Porque todo mundo na vida tem um pouco de sorte. Tem que saber enxergar onde ela tá. Eu sempre tive isso como uma profissão muito séria. Então eu sempre foquei. E eu acho que isso é muito importante. Então é um pouco de foco e um pouco de sorte. A roupa daiana.nalina. A pergunta é, qual o Insta que você abriu pra perguntas? O Insta que eu tenho é o Fernanda Mota Oficial. Que as pessoas já estão começando a mandar sugestões e dicas. Mas também vocês podem, aqui no canal, aqui embaixo, mandar aí suas dicas, sugestões, observações. Não se esqueçam de se inscrever, joinha, compartilhar. Toda aquela coisa que a gente já falou sobre isso, né? Próxima de Lessandra Underline Spina. Fê, tudo bem? Tenho curiosidade de saber sua opinião a respeito das mulheres parisienses, italianas e entre outros. Modos de vestir? Obrigada. Olha que pergunta, mas incrível. Cara, eu acho que na verdade a gente até pode fazer um vídeo sobre isso. Porque primeiro são mulheres muito diferentes. Eu acho elas muito chiques. Como eu também acho muitas mulheres brasileiras chiquernas. Então assim, eu acho que é mais fácil a gente fazer um vídeo sobre mulheres mundialmente falando. Isso é uma ótima ideia, garota. Vou fazer um vídeo disso. Bem, por enquanto, pra não ficar muito longo, a gente respondeu essas perguntas. Continue mandando suas perguntas. SAF, serviço de atendimento da Fernanda. Vocês precisam continuar mandando suas perguntas que eu responderei com o maior prazer. Se eu puder ajudar em alguma outra situação, também farei com o maior prazer. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo grande, joinha, like, compartilhe. E a gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho